O diferencial ontem sem freio e um probleminha aí também na tração, quebramos o suporte do diferencial tivemos que tirar o pé no finalzinho então eu larguei em Goiânia, terminei o primeiro dia em quinto lugar, subi para terceiro, depois eu subi para segundo todos os dias com algum probleminha que é normal é um esporte que a gente testa os limites das nossas máquinas então é uma vitória estar aqui já sustentando é uma vitória já estar aqui sustentando as primeiras colocações na categoria tendo um carro motor diesel competindo com a Striton, a Etanol tem uma RS também motor de triton modificada são bem mais competitivas, são bem mais rápidas e a gente vem sustentando com muito, mas com muito suor mesmo de muita luta aí, os primeiros lugares da categoria mas o pessoal já está chegando na gente e hoje a gente vai largar também de novo sem atração vamos andar 4x2 não sei como é que vai terminar o dia hoje não, mas o mais satisfatório, o mais legal é saber que a gente está dando trabalho a gente está aí, são 9 carros da nossa categoria e a gente está sustentando aí uma boa colocação na geral, no resultado geral eu estou em 14º, são 37 carros e enfim, a gente está fazendo um ótimo trabalho dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade espero ano que vem vir com um carro mais competitivo, motor de etanol porque já são, o diesel infelizmente já, embora eu adore a pilotagem, gosto muito de trabalhar com torque com a turbina do motor diesel, mas já está na hora de pensar para frente bom, obrigada por tudo, todas as mensagens que eu recebo, vocês estão sendo maravilhosos e está chegando ao fim, hoje é o penúltimo dia de rali ainda estou em terceiro, vamos ver como é que vamos terminar o dia mas o pódio lá em Foz do Iguaçu está garantido, isso eu não abro mão beijão para vocês aí, curtam um pouquinho mais do nosso parque fechado um pouco mais do que é o time de fazer o tempo e o tempo mais do tempo, uma bora maneira de terminar com a mesma coisa e a gente está mostrando o tempo para o tempo e a gente está aproveitando, hoje é a gente está hoje dirigindo ao fim, quando eu estou vendo aqui, foi um dia durante o vídeo, foi um dia vizinho então eu vou fazer, hoje é, eu vou fazer um dia hoje, vamos fazer hoje, eu vou fazer um dia e aí eu vou fazer, hoje, hoje é porque a gente tem um dia e aí, se você está aqui, eu vou fazer o tempo e aí eu vou fazer o tempo, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o tempo